É propaganda de Black Friday, mas não pula não, eu quero ter uma conversa muito especial com você. O Não Perca a Cabeça está com um descontaço de 50% no plano anual. O que tem esse plano anual, Bruninho? Centenas de videoaulas, plano de estudo, correções detalhadas de suas redações, simulados, material de apoio e também monitoria. É isso mesmo, você não vai estudar sozinho, que inclusive é um drama da galera na hora de escolher curso online. Tudo isso por apenas 10 parcelas de R$ 9,90, para que você tenha a melhor formação voltada para o Enem e vestibulares em geral. Mas, Bruninho, ainda não estou convencido. Calma aí, que eu vou te explicar direitinho. Essa aqui é a nossa plataforma. Lindona, né? Aqui você consegue acessar nossos planos de estudo, já organizadinhos por semana. Você assiste a aula e já resolve os exercícios logo em seguida. Também pode acessar os simulados com ranking. Tem modelo Enem, tem modelo FUVEST, tem de revisão. Todos com controle de tempo e resolução das questões. Você também consegue acessar o material teórico, referente a todas as matérias. Resumos, propostas de redação. Nossa, tem muita coisa. E uma das partes mais importantes é a nossa monitoria. Onde você consegue enviar suas dúvidas. Inclusive, fotografando algum exercício que você não consegue resolver. E anexando a foto para os nossos monitores. As redações, você também envia por aqui. Então, clica aqui e vem comigo. Esse talvez é o maior drama... Eu não sei...